Fala galera do canal mais lindo do mundo que é qual? É o meu, por favor, o canal. Se não quer aparecer no começo do vídeo, tá deitada aí desse jeito que eu não sei o que, tá cansada, gente. Ah, vai ser quase um grande que a gente vai fazer isso, ok? O Lucas já já libera ali. Realmente, a gente não tá com muito tempo, então já vamos tentar explicar o máximo, porque a gente tem que correr atrás de todos os artifícios. Porque mais uma vez, quando a gente tá junto, quando a gente tá reunido, é pra cá, viu? A Angel tá em reunião lá em cima. E aí a gente pensou em trolar ele fingindo que tipo, um bandido tá solto aqui na cidade. E aí a gente faz toda uma vibe em cima disso. Ó o bandido. É o bandido. É, exato. Então explica aí, qual foi o seu papel no vídeo? Gente, meu papel, falaram que é de eu ser um bandido, tá? Então eu viajei milhas, porque essa casa querendo colocar milhas de distância de onde eu vivo, pra fazer essa vibe. Disseram que tinha um cartaz falando de um bandido. Então, a gente tá querendo fazer um cartaz, tipo, pegar a foto da Fua, modificar a cara dela, transformar num homem. E aí a gente faz um cartaz, tipo, de procurado. Então aqui, a gente tem que acelerar, porque a gente pode pedir ajuda pras meninas do escritório. Vão tirar a foto de uma vez, que a gente arruma. Por quê? Porque senão também, tipo assim, ele vai falar, ah, vai ficar danse. Mas se a gente der uma exagerada, a gente já vai começar... A gente pode fazer aqueles negócios de, tipo, corrente do WhatsApp, de receber... E também porque o Lucas é difícil, né? É. Então fala isso com ele, que eu tô no canal dele. Lascou! Gente, não esquece de se inscrever nesse canal, deixa o like, ativa o sininho, redes sociais das meninas. Aqui, tá lá. Onde que vai aparecer? Aqui, a tela. Prana, por favor, coloca. Ou não. Essa foto que eu mandei pra vocês é que a gente precisa de uma arte, porque a gente tá trolando o Rangelo. E aí, só faz, tipo assim, aquela vibe de uma pessoa procurada e tudo mais. Vão mandar uma referência aqui também. Não, elas têm que editar. Fala com elas pra me deixar com cara de cansada. Você é bandido que roubou a noite toda, tá cansado. Eu acho isso um absurdo. Ah, e sabe o que eu tô pensando aqui agora? Se a gente pedir ajuda pro cara da portaria. Eu acho que fica mais real. Porque fica mais real. Se ele entregar de um cartaz, né? Que as meninas vão fazer. Ah, tá. Mas é que avisa pras minhas clientes de saco ouro, né? Porque senão... Sim, é legal. Elas já me responderam aqui. Vai ficar muito real. Porque a gente precisa tirar esse papel de onde. Entendeu? Se o cara entrega, porque a gente fez um aviso. O prefeito vem aqui na porta. O prefeito vem aqui na porta. Prefeito não é só. Alguém entra, não sai de casa. Vamos conversar com o Puntre, então. Pra ele fazer isso. 1, 4, 3, e as meninas vão fazendo negócio. A Jéssia vai pro T-Multi. Vai dar certo, Jéssia. Vai dar certo. Escrevi um texto, vou pedir pro meu pai falar esse texto. Que o meu pai tem uma voz de tiro no WhatsApp. Pai, eu te mandei esse texto. Porque a gente vai trollar o Lucas aqui. E eu precisava muito... Que você mandasse falar muito sério. Uma vibe querendo repassar essa informação pra frente. Meu pai não entendeu nada também. Vai ficar tipo assim. Ele já tem recebido o texto. Vai ficar tipo assim. Que que é isso que você tava mandando, filho? A gente vai entrar o Puntre. 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 Gente, a Luísa foi lá ver se o Porteiro vai querer fazer cúmplice, né? Cúmplice de um resgate. Vai fazer assim... Vai dar certo? Não sei. E aí, Luísa? Já chegou o cartão. Olha isso. Olha como é que você ficou. Gente, eu fiquei te segurando. Eu conheci, viu? Eu fiquei te segurada. Acho que ele disse eu pegar. É, gente. Ele disse eu pegar. Calma, eu vou lá. Eu vou lá. Alguém sobe pra fazer isso. Algum neutralidade. A piquinha tem que esconder. Ah, põe. Deixa eu falar. Como é que vai ser? O cara vai chamar ele aqui? O que que eu faço? Ai, a bandida não sabe. Eu combinei com ele que, tipo assim, a gente espalha isso daqui em alguns lugares. Ele tá com um papelzinho aqui na rua. E aí eu combinei com ele de, tipo, ele vim chamar aqui pra falar alguma coisa. E aí a gente pede pro Lucas descer, tipo, agora eu não posso. Vai lá ver o que que ele quer. Aí o Léo, que é o porteiro, ele vai, ele já ensaiou o texto todo dele. A prefeitura veio aqui, entregou esses papéis, cara, se tem um bandido procurado, ele é muito perigoso. Então, fiquem atentos, tranca as portas e cuidado. Bandidão. Eu acho que se eu fosse uma joia, eu ia falar, tipo assim, o porteiro tá aqui, por quê? O que que eu tenho que trancar nas portas? Sabe? O foguinho vai entrar dentro do condomínio. O foguinho vai entrar no condomínio, pelo amor. É mais de ódio do foguinho. Do foguinho desse tamanho. Deixa eu falar, então vamos postar a rua. Vamos, vamos. Gente, até na rua a gente veio e colar. Se caso ele vai querer especular, o porteiro já vai ter falado. Ele vai vir aqui e vai ter... É, não, é, Pabllo. Eu vou aparecer com o próprio foguinho. Tá muito doido essa foto. O gente não falou. Ah, não, esse foguinho tá muito bom, não tô acreditando. Eu, pelo amor de Deus. Eu quero levar o papel desse de recordação pra minha casa, muito bom. Vou colocar no meu quarto, esse é o decorativo. Eu quero e eu vou ter. Atravessando. Gente. Curto. Estão aqui embaixo. Nossa, olha a luz. Nossa, menina, que vida. Acabou lá. Que foi esse trem. Meu caro disparou, pegava na rua. Não é, não. Não, não. Não, não, não. Não, tá aqui. Vamos. Acabado. A gente tem que organizar as coisas pra começar a... Vá. Não, credo. Ou o áudio que eu te mando no grupo. Pessoal, tem um comunicado importante pra passar pra vocês aí. Eu peço, por favor, pra vocês encaminharem pros grupos de WhatsApp que vocês fazem parte, pra alertar todo mundo. O Ian do Ian, que é um procurado conhecido como Foguinho, já foi até visitado como um dos mais procurados da UFRI, ele conseguiu fugir do presídio hoje pela manhã. E o pessoal tem que ficar atento, porque ele é muito perigoso, principalmente o pessoal da região que serve lá. Por favor, reforça a segurança das residências de vocês urgentemente. E o presídio repasse essa informação. Tem presídio de Sete Lagos? Eu posso tomar cuidado pra ele colocar as nossas famílias em isso. Cuidado, ele é muito perigoso. Mas é que... O senhor não falou Sete Lagos? É do presídio hoje pela manhã. Deixa eu ver. O pessoal tem que ficar atento, porque ele é muito perigoso, principalmente o pessoal da região de Sete Lagos. Sete Lagos. Credo, gente. Gente! Não. Será que aqui é um presidiozão aqui? Sério? Isso é... Com capacidade pra 300 detentos. Tem dado esse crédito? 399. Olha que ruim. Credo. Gente, meu pai acabou de me avisar falando disso. Seu pai mandou? Ele mandou um áudio pra ver se é a mesma coisa. O mesmo áudio. Ele mandou aqui o Luísa e isso agora, porque já tem. É o mesmo áudio. É o mesmo áudio. Credo, gente. É perto daqui, será? Sim. Não te previde? Previde. Ah, sei lá. Ah, gente, porque aqui também é condomínio. É, é. Tem que botar a guia, tem os treinos. E eu não vou pegar a brinância desse negócio, não. Porque se for batalha, eu não vou pastar esses áudios. Quando vai ver... Quando vai ver... Quando vai ver nada, é? Credo. Ah, eu vou sair daqui do período de sete na rua, só vou pra ele também. Toda cidade tem presídio? Acho que vai ser. Sim, sim. Sim, tem. É. Nem sei se ele ia achar uma delegacia. Minhas buscas, presídios. Não. Não. Não? Nossa, mas ali é de não, que estranho, gente. O que? Estranho, que eu preciso dizer presídio BH, mas não tem um presídio que tem BH, sabe? Tenho, uai. Tenho. Tenho. Tenho prisão. E quando tiver? Falou presídio no áudio. Não, presídio. Presídio, eu acho que é aqueles muito grandes, não? Você tá inventando essa informação. Esquecei, claro. Eu não sei se eles. Vocês viram que fraca. Ai, ai. Ai, ai. Vou pegar as coisas para eles gravar. Vamos lá. Eu vou ficar aqui passando em paz, aí eles já acham nada. Vamos ver se eu faço um sinal para ele no meu canto. Lucas. O quê? Tocaram ali na portaria. Vai ver o que o moço quer. Você pediu alguma coisa? Não. O controle tá comigo. O porteiro já chamou o Rangelo. O quê? Ele tá indo a ver. Vamos ver, vamos ver. A gente vê uma criatura voltando aqui no bairro. E tem um comunicado, 300 comunicado pra gente que esse rapaz tá coragido. Ele tem um histórico de que rouba bastante casa aqui nesse bairro. E a gente acabou de ouvir o áudio que a gente recebeu anotar. Sério? Jesus. Acabou de ouvir. Então peço vocês que ficam atentos aí que qualquer movimentação estranha aí... Tá bom, obrigado. Como você chama? Leonardo, é Leo. Vocês me avisem aqui, por favor. Tá, beleza. Alô? Obrigadão, viu, Leo? Fica atento aí, viu, gente? Tá, beleza. Gente! Obrigadão, Leo. Bom trabalho ali. O homem, gente, do negócio, do áudio, disse que a viatura passou e deixou. Mentira. Tô falando assim. Ai, gente. Nossa, o coração tá até batendo, o porteiro me assustou. Fechou o portão lá, fechou, né? Vai, feita aí. Jesus, é isso mesmo. Diz que denúncia. WhatsApp é no animado, garantido, procurado. Portão de cima, como é que fez? Foguinho. Vê se era isso, bota. Tem um comunicado importante que eu passava pra vocês. O que é isso que eu falo, né? Nossa, quem é que eu tô? Ó, um grupo de WhatsApp. Cadê? Nossa, que o... O... O William Bueno, que é um... William Bueno. Ai, gente, credo. E se o porteiro falou... Nem, o porteiro falou. O que ele falou? Ele é porteiro. Ele falou o quê? Falou pra gente tomar cuidado. E olha que a gente tá muito perto, né? Né, só tem com medo dessa portaria de cima, sabe? Que aqui em cima é um portal, só que pula. E esse portal nosso ficar aberto? Vamos, vamos trocar as coisas. Ai, tô preocupada, agora, gente. Ai, gente, gente. Não consegui nem gravar. Ai, eu... Só que eu acabei de fazer tudo aqui. Não falou? Meu pai acabou de me encaminhar, ó. De um particular. Seu pai? É. Porque ele sabe quem está aqui. Ah, e o áudio... Pois é, pois o teu pai falou. Meu pai... O áudio, pode falar com a gente já fez o primeiro momento aqui. Ele já tá ficando preocupado. Ó, gente, meu pai não andou também. Eles mandou? Não andou. O senhor, gente, mandaram eu colocar essa toca aqui. Que já é pra eu subir. Pra fazer uns barulhos. Pra sua bandida. Vamos lá. Vamos usando mensagem. Eu não sei onde é que ele tá. Deixa eu pegar um toco pra fazer barulho. Preciso de um pau. O que é que eu acho que é um pau, eu achei? Ô, gente, o que a Tiana tem com essa porta aqui? O que vocês deixam que ela é mais cancada? Ai, gente, é melhor fechar a porta, resolve também. Não, fechar a porta lá em cima. O negócio são as portas principais, elas assim, daqui embaixo. Mas bem que é fechado, não? E o homem vai chegar aqui, vai bater, vai secar o máximo? Vamos combinar, Tô, hein? Nós estamos no condomínio, a chance é menor. É, é. Não, algo que eu achei estranho foi de bom humor, Fiquei, o tato. Eu senti. Ele vai ser criminoso, ele vai, não vai ser nem desigual a porta ali. Eu nunca vi isso. De negócio, eu fiquei com medo disso. Eu fiquei com medo disso. Ele falou, a Viatola passou aqui, entregou isso. Não chora. Eu quero ser. E o homem tem cara de um ardido. Tem medo. Tem medo. Gente, vamos lá. Tô chorando. A bandida tá caindo. Mas eu vou, pra não ser vista. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Fecha, fecha aqui, fecha aqui. Calma, gente. Foi um barulho só. Gente, vocês começam a desesperar também, né? Gente, pelo amor de Deus. Eles vão tranquilar as pontas. Nossa, eu ouvi um barulho, eu tava sentado lá, eu ouvi um barulho correndo. Ai, gente, Cleano, será que é na rua, lá de cima? Não, você. Eu vi alguém falando, eu vi alguém lá, eu vi, eu vi, eu vi lá, eu vi, eu vi, eu vi. Ai, ele pegou a polícia. Não, desespera, não, desespera, calma. Não, desespera, não, desespera, calma. Não, desespera, não, desespera. A gente fica gritando, gente, fica gritando, vamos lá. O que é isso, eles viram? Gente... Gente, por Deus, por Deus, por Deus, eu vi, gente, tô falando sério que eu vi. Tô cansada, gente, bandida. Gente, não precisa que a gente acabe a noite. Tenta falar com o outro. Tem dois telefones, não tem? Tenta o WhatsApp, sei lá. O endereço aqui, Luiz, eu preciso do endereço daqui. É... A rua, o bolo. Qual que é a rua? Fala com o meu, vocês podem olhar a... Moço, por favor, pega só um pouco. Gente, tá ali, ó. Pega alguma coisa. Pega um, cegueta. Se tiver água. Cadê os ceguinha? Tá ali, tá na janela, não vou. Tá na janela ali. Ei! Vamos subir, vamos subir. Vamos subir, fica pra cá. Vamos subir, fica pra cá. Vamos, pra cima. Você não acha que a gente sobe, não? Eu posso ir lá no carro fazer barulho. Vamos disparar o alarme. Mandaram os garotos pra cá. Ai, gente. Mandaram os garotos? Porém, talvez a gente... Tentar isolar em algum lugar, cala, cala, cala. A gente se trancou lá embaixo. Trancou. Eu acho que... Se a gente ficar lá, vai ter medo. Vamos lá, hein. Eu não posso... Vou fazer um monte daqui atrás. Agora eu vou fazer um barulhão, tá, gente? Prepara. Deve chegar aí... 5, 10 minutos. Esse bando aqui deve chegar 5, 10 minutos. Pô, eu vou trazer... Trabalho no vídeo. O quê? Isso aí. 5, 10 minutos? 5, 10 minutos. Será? É rápido, sim. É rápido. Polícia é rápido. Gente, eu vou pôr o alarme agora pra disparar. Deixa um pouquinho, eu vou canto, porque é a hora que ele já vai vir. Deixa eu ver. Onde que eu coloco isso aqui? Nossa, vai ter chozinho. Aqui, ó. Gente, nossa. Juro, achei que eu vou passar essa aí pela boca na hora que eu tô passando. Quando eu era pequeno, eu tava tentando pulo muito, tá, né? Eu vou ouvir. Mentira. O que vocês fizeram? Eu gritei muito. Então, foi igualzinho, juros. Não passa, nunca tinha que dar pra quem. Não sei, né? Mas nem um pouquinho. Nem um pouquinho. É melhor ele achar aquele carro. Acho que é isso, gente. Se der, deu. Se não der, não deu. Vamos lá. Seu carro. Seu carro, a gente não tá acreditando, hein? Seu carro. Calma. Seu carro. Tá próximo. Será? Esse aparelho. É. Gente. Ai, gente. Será? Nossa. Gente, mas sem nada, assim, assim, nem? Parou. Parou. Parou? Mas é, com a parte do aparelho, desse jeito, é muito bonito. Gente. Gente. Olha aí, Lupa. Eita. Ah, tu, melhorar, me tava teviste ali. E você tá vendo que ele é um herói, né? Ele é herói. Não, ele foi heróico. Tá criado a parte do primeiro lugar. Gente, é que eu falei, é meu carro, acho que eu vou roubar. Vamos de medo de roubar carro. Não, eu não me falei que ele ia abrir uma porta, eu vou te dar. Ótimo. Não, vocês já morreram de jeito nenhum. Ele vem correndo. Eu ouvi o barulho, eu tava no banheiro. Será que ele tá chorando? Nossa, tá incrível, galera. Tá tudo bem, tá tudo bem. A bandida ia roubar o carro agora de vez. Eu já ia ligar isso aqui. Era fun na foto e a gente ficou com medo de você perceber. Era eu, você não me conheceu. Aquela foto procurada, era fun. Era fun. Era fun. É, eu vou te mostrar aqui. Você fala dele. Aqui o foguinho. Nossa, nossa, você tem. Loucura, cara. Inclusive, se o foguinho tiver vendo essa imagem, se pronuncie foguinho aqui. Vou fazer porquê. Tudo combinado. Nós colocamos até o negócio na rua. Nós colocamos na rua. O que a gente falou? Vai que o Lucas tem desde a gente fugir, sei lá. Vamos colocar coisa na rua. Tá me zoando? Não vai dar pra ver, não, tá? Não vai dar pra ver, não, tá? Não vai dar pra ver, não, tá? Mentira. Juro. Por Deus. Juro, já era do vídeo. Enfim. Essa foi a escola da FUMA LIGNA. Oi, gente, que falam. Falar uma coisa. Vê você se ferrando no seu canal. A gente ama. Não tem preço. Não, aqui, eu quero ver, gente. Eu tomei um susto. Não, aqui. Gente, vocês estavam filmando? Porque ele abriu a porta. Nós espalhamos aqui. Nós espalhamos. Não, aqui agora. Aqui eu filmei com o meu celular, mas nós espalhamos a câmera na casa inteira. Não, porque eu fiquei com ódio que eu ouvi que ele abriu a porta de trás. Eu falei, que bosta. Por que o câmera não tava na minha mão? Porque na hora que ele abriu, que eu dei um susto nele, gente. E ele falou assim, ó. Eu gravei o susto. O tanto que você tá branca até agora. Eu assustei. Eu assustei muito. Eu amei ser abandida. Vamos encerrar por aqui. Despede do... Tchau. É, já viu, né? É isso, gente. Beijo. Tchau. Tchau.